Glúteo em pé, diagonal, com elástico. Vai pegar a cadeira, pode ser a parede, qualquer coisa para se apoiar, ter um pouco de equilíbrio. Vai fazer uma leve inclinação da coluna para frente e vai começar a fazer movimento diagonal. Quadril estabilizado e vai fazer movimento diagonal, em direção diagonal. Ele não é a abertura lateral e nem o glúteo tradicional para trás, ele é diagonal. Está vendo? O pé vai fazendo uma leve rotação junto com o movimento, porque o osso lá vai mexendo. Então o pé tem que acompanhar esse movimento. Então vai fazer o movimento sempre contra o glúteo, porque a força está no glúteo e não na perna.